Bom dia! Eu tô filmando! Boa noite! É o Globo Repórter. De hoje você vai ver. Eu sou Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique Amorim. O programa de hoje é Richard na Amazônia. E não percam! Ainda tem a última. Dan Marceda já vai ter uma com pele de xixi. Cego, ele adquire o poder... Uma percepção. Uma percepção maior do olfato. E a gente ela só toma enzima? Olha essa aplicação química. Dê prosseguimento. Vai gente! Eu vou filmar ali. Faz a dublagem da conversa. Começa aí com o enzima. Menino, põe até ali no risco. Vamos lá buscar a menina ali. Peguei ali. Fiquei todo irado ali. Fiquei todo irado ali. Chamei a menina pra dançar. Falei assim, o cabo ali tá me olhando. Melhor não, melhor não. Chamei ele ali. Foi a maior bichona. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu sei de nada. Agora eu tô sem ideia. Me ajuda. Vamos pro mar. Omar. Omar. Ali as duas de Amazônia. Amarelo e branco. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada de útil, velho. Não tem uma expressão corporal. Fala o pensamento desse tio vindo sozinho aí. Não, o outro lá de... tipo, né? Olhando de nada. Aquele correndo, então. Passando o saco. Aquele correndo parece uma gazelinha, velho. Cadê o Richardson? Aquele correndo parece um... Ha, ha, ha. Não, é ri. Ri, Richardson. Tchau. É, ri. Tchau. Ó, e as duas lá dançando. Há um ano. Lá, 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 lá. Aqui, ó. Ó, que botalha. Calma. Mas essas meninas devem vender com a soca. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Que é isso, né?